Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar. Aqui falamos sobre vários temas, finanças, investimentos, vida, saúde e cripto, de uma forma simples onde menos é mais e melhor. Não façam like, não subscrevam o motivo deste canal, é meramente informação. Um aviso legal, não sou nem quero ser qualquer tipo de conselheiro financeiro porque nunca devem investir mais do que aquilo que estão dispostos a perder e devem sempre consultar várias fontes até tomarem algum tipo de decisão, principalmente se ela for de ordem financeira. Vamos tentar fazer isto tudo num ter aqui, só num ter aqui em menos de 15 minutos. Aqui não há anúncios, não há publicidades, nem cursos, nem referral links, nem patrocínios. Esta exposição é totalmente gratuita e sem nunca vos pedir nada em troca neste mesmo canal, uma vez que ele nunca será rentabilizado e dessa forma é garantida de alguma forma honestidade, transparência, verdade e as minhas fontes são diversas, podem estar incorretas, portanto não há garantias de rigorosamente nada, tenham em si atenção e vamos imediatamente analisar o mercado. Portanto, qual é o preço da Bitcoin neste momento? Não me interessa, muito sinceramente. O que me interessa de facto vos falar é que a longo prazo de facto têm surgido imensas notícias e basta vocês fazerem um bocado de pesquisa sobre este mesmo assunto e vocês vão determinar que de repente, apesar de eu já estar neste espaço desde 2014, a minha previsão de que a Bitcoin na próxima bull vai chegar aos 100 mil euros é de repente a mais conservadora de todas elas. De repente toda a gente está a falar em 400, 500 mil euros, 1 milhão de euros e parte disso é verdade, outra parte é FOMO. Portanto, não se acredita em que neste momento a Bitcoin vá atingir nesta bull run 1 milhão de euros. Eu acredito que sim, que isso é possível, acredito sem sombra de dúvidas que existem mais do que razões evidentes para que nos próximos 10 anos nós possamos ter uma Bitcoin a 1 milhão de euros. Nesta bull run não me parece, independentemente disso, como eu vos estava a dizer, de repente, quando nós entramos numa bull run, como eu já disse e outras pessoas já o disseram também, somos todos de repente um grande génios porque de repente a Bitcoin já é fantástica e de repente eu investi ainda muito cedo e apesar de este canal já estirar há dois anos e eu estar a dizer constantemente que as pessoas deveriam, de uma forma conservadora, sem nunca colocarem todos os seus ovos no mesmo prato, diversificando, tomando algumas, as básicas noções de segurança possíveis e imaginárias que investissem em Bitcoin nem que fosse pelo menos 1% do seu portfólio porque mais cedo ou mais tarde isso viria-se a revelar. Caso nada de errado acontecesse e reparem que muita coisa pode dar de errado ainda com a cripto. Muita gente está a entrar neste momento, muita gente está muito entusiasmada, muita gente de repente quando nós temos um dip como tivemos há bem pouco tempo entra em stress, não entra e isso faz parte da cripto, todos os dias nós vamos ver dumps e pampos, por isso é que eu vos disse no início deste mesmo vídeo que não me interessa qual é o preço que está neste momento da Bitcoin porque a longo prazo, isso sim interessa-me que nada no código falho, que a gente não tenha mais nenhum inflation bugs e a partir desse momento que as coisas corram de uma forma suave. mais uma empresa MassMutual que entra no clube da Bitcoin com mais um investimento de 100 milhões de dólares. Portanto, no último vídeo eu disse, procurem a quantidade de bilionários e de empresas e de instituições que estão a entrar neste mesmo mercado. Procurem uma entrevista feita a Tyler Winklevoss que diz-me que ele tem conhecimento no mercado que há muita gente que está a comprar sem dizer nada a ninguém em Bitcoin, porquê? Pergunto-vos a vocês, façam essa mesma análise e vocês vão verificar com mais cedo ou mais tarde, há muita gente que está a entrar em Bitcoin e a maior parte das pessoas não sabe. A nível de atualizações importantes, a VeChain está a preparar a sua última atualização 2.0 que pode fazer impulsionar o seu preço, uma vez que não só vai adicionar mais parcerias mas vai também aumentar o número de confirmações por transações por segundo, o que é importante que a gente tenha essa atualização, eu sou um grande fã de VeChain e por isso é que estou a falar deste mesmo assunto. Relativamente ao período que a gente passou nestes últimos tempos, a Rússia e os Estados Unidos estão cada vez a apertar mais o cerco em termos do IRS ou em obrigar os seus cidadãos a declararem a cripto que têm, uma vez que eles já perceberam que isto é um barco e um comboio que não podem parar e dessa forma querem de alguma forma assegurar o que é que existe e o que é que não existe dentro dos seus próprios países e provavelmente tirar algum partido disso através de impostos, obviamente. Portanto, vamos ter isso mais cedo ou mais tarde também regulamentado na Europa. Existe uma proposta nesse sentido e a proposta será, obviamente, também, muito possivelmente num futuro muito próximo. Dentro de dois a três anos, penso eu, é a minha previsão, de que as pessoas sejam obrigadas a declarar que a cripto é que têm e pagar impostos sobre essa mesma situação. Michael Saylor, da MicroStrategies, já está a preparar mais 500 milhões de dólares para entrar mais uma vez em Bitcoin, sem sombra de dúvidas que ele é das pessoas que ultimamente mais têm se expressado em termos daquilo que a Bitcoin poderá fazer nos próximos anos. Já demonstrou várias vezes que o seu interesse não é fazer compra e venda neste momento, é apenas comprar, é acumular para mais tarde, poder tirar partidos disso e, quando eu digo mais tarde, é a longo, longo prazo, mais de 10 anos. E, numa nota também interessante de apontar, já falei no vídeo anterior, pessoas como a Kevin Omery, do Short Tank, que anteriormente falavam muito sobre a Bitcoin, de repente já acham que a Bitcoin é a coisa mais fantástica do mundo. no seu caso em específico, que ele já diz que se a regulamentação for para a frente, se houver um ETF, que ele vai garantidamente alocar 5% do seu portfólio de investimentos em Bitcoin, que eu acho absolutamente incrível. E temos, mais recentemente, Peter Shift, que é um dos maiores e acérrimos defensores de que a Bitcoin é uma bolha e que vai falhar. de repente já vem dizer que, de facto, já vê Bitcoin como possivelmente uma alternativa a ouro 2.0. Falta saber o que é que ele acha que vai acontecer a ouro, porque há muitas pessoas, neste momento, estão derrotistas em termos do preço do ouro, uma vez que muita gente pensa que muita gente vai vender a ouro para passar para Bitcoin. Eu próprio tenho ouro e prata e acho que, de alguma forma, o ouro vai ter o seu espaço na mesma. Vamos continuar a ver o ouro a subir na mesma, mas de uma forma muito mais faseada e de uma forma muito mais lenta do que Bitcoin. Mas não faço intenções de mudar o pouco que eu tenho de ouro em Bitcoin e vejo que há espaço para as duas coisas. Portanto, não vejo, de facto, que possa ser impeditivo de ter as duas coisas. E é uma forma, mais uma vez, de diversificar os nossos portfólios. E eu acho, muito sinceramente, que após isto que Peter Schiff acaba de dizer, não lhe ficava mal também, se calhar, ele voltar atrás e admitir que, provavelmente, também ele vai ter Bitcoin no seu portfólio, que eu acho que, mais cedo ou mais tarde, toda a gente vai acabar por ter. Relativamente às novidades, portanto, aconteceu exatamente aquilo que eu estava à espera que ia acontecer com a XRP. E, portanto, quando eu afirmei que a XRP ia começar a ter uma subida do preço e eu ia-me aproveitar dessa situação e ia começar a reacumular a XRP, mesmo sabendo que eu estava perfeitamente satisfeito com aquilo que eu tinha de XRP, a minha intenção, como eu disse nesse mesmo vídeo, era a reacumular porque eu achava que o preço iria subir de uma forma galopante e que, depois do airdrop da Spark, nós íamos ter uma baixa de preço. E foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, eu comecei a reacumular ao preço de 20 cêntimos, tal como vocês estão a ver neste vídeo há um mês atrás. Ele acabou por subir quase aos 60 cêntimos e depois andou ali de uma forma muito estável nos 50 cêntimos. Tivemos o airdrop da Spark e, depois do airdrop da Spark, o que aconteceu? Tivemos uma quebra do preço da XRP, razão pela qual eu vendi perto dos 48 cêntimos e, neste momento, se eu quisesse recomprar agora, poderia recomprar a 41 cêntimos, que é mais ou menos o preço que está neste momento, o XRP. Portanto, quem achava que o valor da XRP ia subir, eu não acreditava que isso fosse acontecer precisamente por causa disto. Precisamente pelo que eu disse na altura de vos alertar do airdrop da Spark. Muita gente, e se nós pensarmos em termos psicológicos, que é isso que eu acho que nós devemos fazer dentro destes mercados, é ver aquilo que será o sentimento e as ações das pessoas no futuro, isto apenas como em termos de probabilidade, ninguém sabe exatamente aquilo que vai acontecer, portanto, só poderíamos ter a ideia do que é que poderia acontecer em termos de probabilidade, mas tudo me levava a crer, de facto, psicologicamente, muitas pessoas iriam pensar como eu. Vamos transformar neste momento a XRP, só para esperar pelo snapshot, para ter o maior número de sparks possíveis e depois vamos vender. E foi exatamente isso que eu fiz, e foi isso que milhões de pessoas fizeram, e por isso é que nós tivemos uma quebra no valor das XRP's. Agora, relativamente à moeda em si da Spark, não sei por que razão é que existem tantas dúvidas. Vi muita gente a perguntar-me, por exemplo, porquê é que ainda não tinha as suas Sparks, que não apareciam as suas Sparks. Nem vão aparecer. Reparem, eu não acho normal que as pessoas se preparem para estes airdrops e se preparem para estas situações e não façam o seu trabalho de casa. Eu não só o disse, como também, se vocês procurarem o que muito existe no mercado sobre esta mesma moeda, ela não existe ainda. Portanto, ela só vai ser, de facto, reclamada a partir de janeiro de 2021. Portanto, até lá, não vai a vos acontecer rigorosamente nada. O que aconteceu no dia 12 de dezembro foi apenas uma snapshot para se saber quem é que tinha o quê e que moradas é que tinham para depois ser distribuídas essas mesmas XRP's. Essas Sparks, peço desculpa. Portanto, é natural que vocês não tenham. O único sítio onde já vos aparece aquilo que vocês vão ter no futuro é na Celsius Network. A Celsius Network é a única que se aprontou, basicamente, a mostrar aos seus clientes que foi a este valor que nós tiramos a snapshot. Portanto, vocês já têm aí como uma forma informativa daquilo que vocês vão receber, mas isto não será agora. E também não está associado nenhum preço, que foi outra questão que me colocaram. Não está. Ainda não existe preço. Não vamos saber qual é o preço tão cedo, só a partir de janeiro. E outra informação que também já foi publicada em vários sítios e durante muito tempo. não vai ser distribuída a Spark na sua totalidade. Portanto, as pessoas que tinham 2.000, 3.000, 10.000, 10 milhões de Sparks para receber, não as vão receber imediatamente. Em janeiro vão apenas receber 15% e depois, de uma forma faseada que ainda não está implementada, entre 25 a 36 meses é que as pessoas vão receber o resto das suas Sparks. Isto para evitar que as pessoas as recebam e, de repente, imediatamente, façam um dump nesta mesma moeda. O que é que eu acho em termos de valor e o que é que eu acho em termos de preço? Muito sinceramente não me interessa. Interessa-me sim fazer aquilo que eu habitualmente costumo fazer com a airdrop, transformar metade em lucro e a outra metade deixar para mais tarde recordar e ver até que ponto é que ela pode chegar eventualmente a preço futuro. Nada mais. Relativamente, também já agora estamos a falar no tema da airdrop, como eu tinha falado também no vídeo anterior da Xio Network, já foi distribuído também o flash drop da plataforma Xio Network. Portanto, a única coisa que vocês têm que entrar é dentro da aplicação da Xio Network, colocarem lá a vossa morada, ou seja, da MetaMet, qual seja a vossa carteira e, automaticamente, se vocês tinham, no mínimo, 100 Xios, vocês iam receber gratuitamente a flash. A flash também só está lá como a título informativo quantas é que vocês têm, porque depois ela só vai ser possível reclamar também em janeiro. Portanto, até lá fica apenas lá a informação do que é que vocês têm, tirando isso, não tem rigorosamente mais nada. Por fim, de todas estas mesmas notícias, o que eu acho também importante partilhar agora num tema ligeiramente diferente, a Tesla está, na minha opinião, de facto, também a valores demasiado exagerados. Houve até um report recente feito por Michael Burry, que é uma pessoa que eu gosto muito, já falei dele várias vezes, que é, se vocês já viram o filme Big Short, é a pessoa que previu e que apostou contra o mercado do imobiliário, previu, basicamente, a crise de 2008 e de onde conseguiu um valor completamente acima do normal por ter feito uma aposta contra o mercado imobiliário que, na altura, estava completamente em alta. E Michael Burry acabou por fazer exatamente a mesma coisa agora neste momento com as ações da Tesla e faz todo sentido. Se nós formos pesquisar aquilo que é o market cap das ações da Tesla, que eu tenho feito dollar cost averaging para comprar essas mesmas ações, vamos reparar, de facto, que o market cap está acima dos 600 bilhões de dólares, peço desculpa, o que, para uma empresa que tem muitas indústrias dentro da sua própria empresa, não é apenas uma empresa de automóveis, é também uma empresa de painéis solares, é também uma empresa de baterias, é também uma empresa de tecnologia, de software robótica, em termos de carros autónomos e muitas outras coisas. Mesmo sabendo que existe tantas indústrias dentro dessa empresa, não faz sentido que uma empresa que, maioritariamente, é uma empresa de automóveis, que, em termos de market cap, tenha quase tantos como todas as outras empresas de automóveis. Ou seja, a Tesla, só por si, neste momento, ao preço que está a sua ação, que está, na minha opinião, demasiado valorizada, precisamente, pelo valor que ela tem neste momento, não faz muito sentido que o seu market cap esteja tão alto. portanto, quem estiver a pensar em termos de um investimento a curto prazo, eu concordo com o Michael Burry que esta seria uma boa altura de vender, seria isso que eu estaria a fazer caso fosse a curto prazo. É uma aposta de risco, mas é uma aposta, faria sentido, eu não vou fazer isso, a minha ideia de continuar a fazer dollar cost averaging nas ações da Tesla vai continuar. A minha ideia na Tesla é sem sombra de vez também a muito, muito longo prazo, mas se fosse a curto prazo, era isso que eu faria também, exatamente como o Michael Burry está a tentar fazer. E tenho dito, vou apenas terminar deixando-vos um vídeo sobre estes últimos momentos, mas de vos dizer e de vos relembrar, caso vocês ainda não saibam, que recentemente também apareceu uma notícia a dizer que Bitcoin era nos últimos três anos o asset que mais tinha valorizado mesmo comparativamente com a Amazon, com a Apple, com o SP500, etc, etc, etc. Não é verdade, é falso, isso que está nessa mesma notícia que eu vos estou a mostrar, é totalmente falso. O Bitcoin não é o melhor produto nos últimos três anos comparativamente com estas empresas. É o melhor produto há mais de dez anos. Esta é que é a realidade. Um bom Carnaval, uma boa Páscoa, um bom Natal e adeus. For the first time since July, there are several potential explanations for this rally, including positive sentiment around crypto conventions in New York this week, a potential safe haven from the U.S.-China trade war and greater institutional support. For example, reports earlier this month said Facebook is building a crypto-based payment system. Traders are also saying that Chinese buyers were using Bitcoin to circumvent the country's capital controls on the Yuan, so Chinese investors in China trying to get their money out and using Bitcoin as the vehicle and that's supposedly one explanation for much more on this later in the show. Once you put your money into Bitcoin, you hear people say that they are challenged to sometimes sell. Really? Sell in volume. Oh, in volume. In volume. Try and do a transaction over $100,000 with Bitcoin. I tried to do some real estate in Switzerland with it once. It is a useless currency. It is a useless currency. That's what I believe. I mean, look, I realize people have different opinions, but to me, it's garbage because you can't... Is it doo-doo? I mean, go on. You can't get in and out of it in large amounts. It's worthless. Well, I... You call it garbage this morning. I want to explore the idea... I did say that. I want to explore the idea that there is nothing here except raw speculation. No different than when I go to Las Vegas and put my money on black or red on a roulette wheel because where is the intrinsic value inherent in deploying real capital, let's talk real money here, and putting it into Bitcoin as a storage of value? I get gold for 2,000 years, including the Romans. They saw value in owning that as an asset class. Tell me why this, which is basically a digital game, that's the way I look at it, has any intrinsic value? Would people actually put real money into this? They make no interest. They can't pay their taxes with it. The regulators don't like it, which is always a problem for compliance. And where's the long-term value? Just this idea that they're going to cut them under a huge and half? That's such a scam. That's just totally BS. So I would say two things. One is it's disruptive technology. So if you look at it from a technology standpoint... But that also has an older BS to it. Look, everything that's new seems different, right, in the beginning. And I think what you've got to realize is with Bitcoin specifically, money is a belief system. So the US dollar, the only reason why you and I use it is because we believe it has value. So I give you a dollar, you give me a good or a service in exchange. We'll see you next time.